Olá meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço uma mesa de centro, tá? Ó, uma mesinha praticamente, ela não é quadrada, é meio retangular, né? Ela tem 50 por 40, tá? E 45 centímetros de altura. E também eu quero mostrar para vocês essas duas banquetinhas. Tá? Essas duas banquetas eu fiz já faz um bom tempo e eu vou querer estar fazendo junto com vocês também. Nos próximos vídeos, tá? Porque o próximo vídeo vai ser, depois desse, vai ser cadeira diária. Que a gente vai estar cortando o ferro, vai estar dobrando e montando a cadeira, tá? Tudo na solda, tudo belezinha, ferro galvanizado. Tá certo? Acompanha a gente aí. Pessoal, primeiramente eu quero mostrar para vocês essas duas cadeirinhas aqui, ó. Já tem vídeo no canal que eu mostrei elas. Primeira coisa que veio... A primeira vez que ela veio, essas duas cadeirinhas, foi para soldar aqui, ó. Tá? Então soldou dos dois lados, aqui e aqui, ó, tá vendo? Só que, aí o rapaz foi usar, lá, o cliente foi usar, ela acabou abrindo a sua perna. Essa perna de trás aqui, ela levantou para cima aqui, ó. Aí eu peguei de novo, né? Agora a gente soldou de novo aqui, soldou lá, e botamos essa trava aqui, ó. Certo? Dos dois lados, e nessa cadeira também. Essa daqui não chegou a abrir a perna de trás, mas para garantir, o cliente pediu para pôr essa trava aqui. Certo? Então, vou estar aí mostrando aí para vocês. E tem também essa banqueta aqui. Que é de outro cliente. Não sei se vai ter como vocês verem por causa do sol, mas, ó. Foi tudo ressoldado, tá? É alumínio, então eu levo no rapazinho ali, ele solda na TIG. Então, ó, para vocês verem. A soldinha muito bem feita. Tudo feito na TIG, ó. Não é migue essa daqui. Gente, ó, então eu marquei aqui a medida da nossa mesa de centro que vai sair hoje, tá? 50 por 40 por 45. Eu tenho essas duas barras aqui, ó. Uma de 5 oitavos e uma de 3 quartos. Então a gente vai estar usando elas, tá? Gente, já cortei os 4 ferros, tá? Do quadrado da parte de cima da mesa de centro. Então, a única coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Aqui ela tem 50, certo? Então tá cortado com 50. Esses dois, esse e esse. Aqui ela vai terminar daqui até aqui com 40. Então, esses dois aqui, eu cortei com 37. Porque ele vai encostar aqui. Encostar aqui, você medindo por fora, vai dar 40. Porque o tubo de 5 oitavos, ele tem 1 centímetro e meio, mais ou menos. Então você faz, vezes 2 vai dar 3. Então diminui 3 desse aqui. 3 centímetros nesse aqui. Certo? Então agora eu vou pontilhar. Põe no esquadro certinho. Dou um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui, um ponto lá. Aí eu confirmo para ver se está certo, tá? Pronto. Os 4 cantos já travadinho, tá? Pode ver que está só pontilhadinho. Os 4 cantinhos, ó. Aí eu já acertei. A gente tem que medir para dar o esquadro dessa ponta, até aquela ponta em X. Então, por exemplo, mede de lá para cá. Deu aqui, deu 63,5. Então vai ter que dar os mesmos 63,5 daqui até lá. Se der 64,5, por exemplo, está 1 centímetro fora do esquadro. Então vocês tem que deixar a mesma medida dos dois lados. Está sempre em X. Aí eu já cortei também, pessoal, os pezinhos de 45. Esse aqui eu estou usando o tubo 3,4. E amassei aqui a pontinha, tá? Por quê? A gente vai fazer assim, ó. Então põe nas 4 pontas, né? Um aqui, outro lá, outro lá e outro aqui. Certo? E deixa eu te falar outra coisa para vocês, gente. Então, gente, é assim. Eu quero estar agradecendo a todos que estão aí se inscrevendo no canal. Aos antigos, aos novos que estão chegando. A gente está com 400 e poucos inscritos já. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Canal das Gambiarra, que está desde o começo com a gente. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Ao Jefferson Marques, ao Luiz Alberto, Cícero Marcio, André Diniz, João Gabriel Zanelli, a Maria Lúcia Borges, José Edson Bezerra de Sá, Francisco Vieira, Fátima Silva e Yara Wendeklin. Tá bom? Não sei se eu pronunciei o nome correto. Esses são um dos que comentam, um dos que curtem, tá? Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos. Vamos seguir com a mesinha aí. Agora, gente, ó. Os quatro pezinhos já pontilhados no esquadro, tá? Eu ponho o esquadro aqui. Aí eu coloco o esquadro aqui e aqui. Para o pezinho ficar certo, tá? Cortei duas barrinhas de 5 oitavos com 59. A mesma medida para os dois lados, tá? Amassei as duas pontinhas. Aqui eu coloco uma medida, não precisa ser exata, tá? No caso aqui eu coloquei 20 daqui até em cima. E os mesmos 20 lá, certo? Agora eu só vou cruzar uma aqui, ó. Provavelmente por baixo, tá? Aí eu ponho, por exemplo, 21,5 do topo até embaixo. E aqui os mesmos 21,5 para descontar 1,5 dos 5 oitavos aqui. Certo, gente? Então, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Outra coisa, gente. Vocês podem estar perguntando por que eu pus o ferro mais grosso nos pés e o mais fino naquele quadrado e nas travas. Porque tudo isso aqui vai ser enrolado. Até os pés vai ser enrolado. Porém, isso aqui, esse quadrado aqui, ele vai praticamente sumir. Tá? Porque tem um vídeo aí no canal já que eu mostro como que é feita a mesa de centro passando a fibra sintética nela. Então, essa parte aqui praticamente, ela vai engrossar automaticamente porque a fita vai rodar aqui. Então, ela vai praticamente sumir. E os pés, ele fica mais grossinho para dar um ar de bruta, né? Vamos dizer assim, de reforçada. Não que não seja reforçada, mas os pés mais grosso melhora o visual dela, tá? As travas é só para o pé não balançar. Então, pode ser um 5 oitavo mesmo. Parede 0,90 esse daqui. E esse aqui, se eu não me engano, é a parede 1,20. Ó. Certo, gente? Só mais uma dica para vocês. E eu vou deixar no final do vídeo o quadradinho aí para vocês clicar para ver como se passa a fibra sintética na mesa de centro. Aí lá eu falo valores. Eu falo quanto que eu vou ganhar. Tudo por essa linha aí, beleza? Gente, o próximo vídeo vai ser de cadeira diária, tá? Eu vou fazer uma cadeira do mesmo jeito que eu fiz essa mesinha. A gente vai estar fazendo cadeira. Aqui tem duas vendidas. Eu vou fazer uma com vocês. A gente vai cortar os ferros, a gente vai dobrar e a gente vai montar as cadeiras, tá? Ó, a mesinha está prontinha. Toda soldadinha, tá vendo? Em cima e embaixo, do jeito que eu sempre faço, que eu ensino vocês. Ensino não, né? Eu mostro para vocês o meu jeito de fazer. Certo? Então, gente, muito obrigado a todos os 406 inscritos, se eu não me engano, que estão no canal. Tá? Vamos ver se a gente consegue aí formar mil até o final do ano. E o que eu estiver fazendo aqui eu vou mostrar para vocês. O que eu puder estar mostrando, eu vou mostrar. Certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo da cadeira, tá? E aí E aí E aí E aí E aí